A Estação Cultural da Fundação Home está com inscrições abertas até esta quinta-feira do dia 25 para a oficina Linguagem Viva, explorando o teatro de animação para o artista investigador com o oficineiro Matheus Paulella. Serão no total cinco encontros e através da oficina a gente vai utilizar essa linguagem do teatro de animação para a gente poder investigar o ator, a atriz, o bailarino, o intérprete da cena que nós vamos utilizar sobre o autoconhecimento para a gente poder brincar com as possibilidades da gente poder se expressar, seja corporalmente ou através dos objetos, nessa prática do artista de cena. O teatro de animação é uma forma de teatro que utiliza técnicas que dão vida a marionetes, bonecos, sombras ou objetos para criar personagens e cenários. Para a oficina são disponibilizadas 20 vagas, principalmente para performers, artistas de palco, atores, atrizes, estudantes de teatro, jovens artistas, dançarinos, coreógrafos, bailarinos e entusiastas das artes. As inscrições vão até quinta-feira, aberto para todo o público a partir dos 18 anos de idade. Podem se inscrever tantas pessoas que moram em Santa Bárbara ou pela região. E para mais informações é só entrar em contato nas redes sociais, tanto Instagram, tanto Facebook, da Estação Cultural da Fundação Home. A Estação Cultural fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro, em Santa Bárbara do Oeste. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19-3455-4833. Vitória Silva para a TV Todo Dia.